Opa, aqui é o Erico e nesse vídeo eu vou te falar sobre um gatilho, um ingrediente que você pode colocar na sua comunicação que vai aumentar drasticamente a sua probabilidade de vender alguma coisa. Antes de explicar esse gatilho, deixa eu te explicar um pouco sobre o que é vender. Vender é você fazer uma proposta, uma oferta pra alguém e essa pessoa decidir sobre a oferta. Então vender é você causar uma decisão e causar uma decisão ao seu favor. E essa decisão pode ser pra comprar um produto, ou seja, pra aceitar um projeto. Eu posso vender a ideia pra minha família de sair de férias pra um lugar em particular, por exemplo. E se você acrescentar esse gatilho, todas as vezes que você acrescentar esse gatilho, se você acrescentar esse ingrediente, você vai aumentar drasticamente a probabilidade de você vender. Eu falei em outros vídeos passados sobre outros gatilhos que você pode acrescentar, por exemplo, gatilho da autoridade, gatilho da prova. Então se você ainda não viu esses vídeos, vale a pena conferir. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre o gatilho da prova social. O que eu quero dizer com isso? A venda, como eu disse, é um processo de decisão. E a maioria das pessoas, quando ela decide, ela não só decide baseada em informação. E por quê? E eu falo isso não só os seres humanos, mas também os animais. E por que isso? Porque a gente tá bombardeado de informação. Se a gente tivesse que analisar tudo o que a gente precisa analisar pra fazer uma decisão, se a gente vai no restaurante A, ou no restaurante B, ou no restaurante C, ou se a gente vai comprar o carro A, o carro B, ou carro C, ou se a gente vai cortar o cabelo do jeito A, B ou C, se a gente tivesse que analisar todos os prós e os contras, os prós e os contras desse tipo, pra dar a decisão, o nosso cérebro ia fundir. Porque é muita informação. Então o que que acontece? O seu cérebro, assim como o meu, assim como o cérebro de animais, tem atalhos de decisão. Isso é, ele olha pra certas características que vão indicar pra que ele faça uma decisão, isso é, pra que ele compre ou não um certo produto ou serviço, sem ele ter que passar por esse processo de informação. E um dos maiores gatilhos que existem é a prova social. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso, basta você comprar um livro Armas da Persuasão, do escritor Robert Cialdini, mas eu vou explicar basicamente como é que ela funciona no modo empírico. Um dia eu tava em Londres e um grande amigo meu me convidou pra tomar um café em Londres. Ele sabe que eu amo café e a gente foi lá pra Clerkenwell. E se você conhece Londres, se você sabe onde é, se você não conhece, não faz muita diferença não. E lá em Clerkenwell a gente saiu porque tinha uma rua onde tinham famosos cafés. E a gente saiu naquela rua e lá naquela rua a gente se deparou com dois cafés. Um café chamava Caravan, ainda chama Caravan, tava lá na esquina. E o outro café chama Nero, Nero, enfim. Quando eu olhei pra aquele Caravan, o Caravan tava cheio. Tinha até fila pra entrar nele, tinha fila pra pegar uma mesa nele. E o Nero tava vazio. Logo, intuitivamente, tanto eu quanto meu amigo, que a gente não conhecia necessariamente aqueles cafés, assumimos que o Caravan é melhor do que o Nero. Então, o que que acontece? O cérebro da gente pensa o seguinte, se tanta gente fez aquela decisão, deve ser porque aquele café é bom. E se tanta gente fez a decisão de não ir pro Nero, deve ser que é bom, deve ser que é ruim. E a gente passou, eu acho que a gente passou uns bons 40 minutos pra conseguir uma mesa no café. Como eu sou um aficionado por café, eu sou viciado em café, eu amo apreciar café, eu fiquei 40 minutos, ou por volta de 40 minutos, na fila do café, sendo que eu tinha uma outra opção ao vivo. Agora, a grande sacada é o seguinte, eu não li nada sobre os dois antes de fazer essa decisão. Eu não estudei todas as reviews, as resenhas, pra fazer aquela decisão. Eu tomei a decisão baseado em um atalho de decisão. E esse atalho foi acionado, vamos dizer, pelo gatilho mental da prova social. A gente tá constantemente procurando pistas no mundo de como a gente deve decidir. E se muita gente tá decidindo pra um lugar, a gente assume que aquele lugar é melhor. Se você andar de carro num lugar e você tiver dois restaurantes, as chances são que você vai assumir desse jeito. Sabendo, esse fenômeno é chamado de prova social, e por mais interessante que isso pareça, ele não só funciona com seres humanos, não. O fato da gente decidir isso é uma espécie de mecanismo de sobrevivência pra gente como espécie. E se você analisar manadas, existe até um famoso efeito que chama efeito manada. O que é o efeito manada? Se você pegar uma manada de touros, uma manada de búfalos, principalmente, se de repente um búfalo, ou vários búfalos, saírem correndo igual um louco numa direção, os outros saem correndo naquela direção também. E por que eles fazem isso? Por que eles são idiotas? Não, porque eles falam assim, cara, eu não tenho tempo pra acessar toda a informação que eu preciso pra saber se eu preciso gastar energia pra correr ou não. Eu não tenho esse tempo. A maioria das vezes eu não tenho esse tempo. Então, logo antes de esperar pra ver se tem realmente um lobo vindo aí caçar a gente, eu vou correr primeiro pra depois analisar. E o ser humano é assim. Num vídeo passado, eu expliquei o que é o gatilho da prova. E eu queria distinguir aqui pra vocês que é muito importante a diferença entre prova e prova social. Mesmo exemplo do café. Uma fila de pessoas no café, uma fila de pessoas entrando pra tomar um café, aquilo indica, é uma prova social, que aquilo indica que o café é bom. Mas não quer dizer que é bom. Não quer dizer que é bom. Só quer dizer que tem uma fila. Inclusive, grandes caras de boate costumam fabricar essas filas. Não deixar o pessoal entrar pra fazer uma fila na frente da boate, pra você achar que a boate tá sempre bom. Você entra na fila, chega na boate, tá vazio lá dentro. Então, assim, não quer dizer necessariamente que é bom. Isso é uma prova social. A prova em si, que eu falei do gatilho da prova, se você procurar aí gatilho mental prova, do Ericko Rocha, é alguém sair daquele café e te postar, e te testemunhar que aquela experiência foi boa. Então, basicamente, se eu tivesse um cliente saindo, me testemunhando, olha, aquele café realmente é muito bom, eu acho que você deve comer o prato X e tal, foi bom, o serviço é bom, a qualidade é boa. Isso é uma prova. E o que que acontece? A prova pra fazer efeito, ela não necessariamente precisa de muitas. Claro que quanto mais ela tiver, melhor. Então, se você, se alguém, uma pessoa te dá esse testemunho, já é uma prova. Já a prova social não funciona com uma coisa só. E ela não indica, ela simplesmente tem uma indicação. que é um exemplo de prova social agora que tá acontecendo nesse vídeo, eu te garanto que as chances são que estatisticamente, antes de você ver esse vídeo, você viu quantas visualizações ele teve. Eu vejo quantas visualizações um vídeo tem antes de ver o vídeo, porque eu assumo se quanto mais visualizações ele tem, mais a chance daquele vídeo ser bom, mais a chance das pessoas terem compartilhado. Então, as visualizações desse vídeo são uma prova social que esse vídeo, principalmente se elas tiverem muitas. e as visualizações. E alguém vir pra você e falar assim, cara, o vídeo do Érico é massa, ele tem sacadas fantásticas. Isso é uma prova. E às vezes prova se confunde com prova social. Porque quando você tem muitas provas, muitas provas, então você tem uma grande quantidade de pessoas falando que isso é bom. A prova social e a prova se intersecionam. E isso causa um coquetel muito poderoso no processo de decisão. Então, não só você tem prova social, como você tem prova. E às vezes você não consegue mais distinguir o que é prova social e prova. No exemplo do café, todo mundo tá à fila, isso é, tem prova social. E as pessoas estarem falando no café, não, mas esse café é bom, esse café é bom. Então, a prova social interseccionou com a prova, ficou hiper mais poderosa. Se você usar o gatilho da prova... E por que eu distingo isso? Isso é uma espécie de... É como se fosse um molho de tomate. Vamos supor que o molho de tomate tem tomate, cebola e sal. E às vezes você mistura aquelas coisas todas, bate no liquidificador e parece tudo um molho de tomate. Mas se você quiser desconstruir pra melhorar, melhorar a sua mensagem de comunicação e ser mais efetiva na sua venda, é importante você entender que cada um são os ingredientes. Então, eu vou te dar dois exemplos de como você pode usar isso na sua comunicação. Por exemplo, um jeito que eu uso pra fazer isso, a prova social nas minhas comunicações, é... Vamos lá. Prova social do Érico, o número de visualizações do meu vídeo, prova social do Érico, o número de assinantes que eu tenho nesse canal, prova social do Érico, o número de fãs no Facebook. Tipicamente, são duas, três indicadores de prova social. Então, eu coloco essas provas sociais embaixo de toda... Toda vez que eu quero que um cliente meu faça uma ação, toda vez que eu quero convidar eles a falar um sim pra uma oferta que eu tô fazendo. Então, por exemplo, se você olhar embaixo na descrição desse vídeo, tem um link. E nesse link, tem um link pra uma página onde eu faço um curso introdutório sobre o fórmula de lançamento. E nesse curso introdutório, essa página vai ter o quê? Vai ter uma chamada. Vou falar, olha, viva a experiência de um lançamento, aprenda vivendo a experiência de um lançamento, alguma coisa do tipo. Lá embaixo vai ter uma chamada pra ação, onde eu tô convidando a pessoa a falar um sim pra mim, se ela quiser se aprofundar nisso. E logo embaixo, o que que eu ponho? Prova social. Mais interessante que eu já fiz teste, eu faço muitos lançamentos, eu faço muito teste AB pra milhares de pessoas. E eu colocar aquelas duas coisinhas embaixo do botão de ação, o que que acontece? Aumenta a minha conversão de uma maneira que seja estatisticamente relevante. Muito. Então, assim, se você um dia fizer teste, se você digitar e corra o teste AB, você vai ver como é que... Você tem que fazer um teste AB, você tem que calcular, se é estatisticamente relevante, nada que você precisa entender agora, mas enfim, você tem que saber se aquilo não é uma coincidência o que você tá vendo. E basicamente, quando eu coloco aquilo, o que acontece? Mais ação. Então, aquilo embaixo do botão, isso eu tô já falando no ramo digital, é prova social. Se você correr, rodar mais pra baixo, você vai ver uma pancada e vai ter uma sessão que chama 50 fatos sobre o fórmula, e lá tem 50, um pouquinho mais, talvez, testemunhos sobre o fórmula de lançamento. Opa! Testemunho, prova social, o que que acontece? Tô misturando prova. Se fosse um só, é prova. Quando colocou muitos, o que que aconteceu? Prova social, misturou com prova, deixou aquilo muito mais poderoso, muito mais, com muito mais chance. E tem várias pessoas, eu posso te dizer que tem várias pessoas que já tomam a decisão de comprar o meu curso, só baseado naquilo, mesmo sem entender o que que o curso é. Olha só, tinha um mosquitinho aqui. Mas mesmo sem entender o que o curso é. Basicamente, é dois orquestramentos de prova e prova social que você pode fazer no seu negócio. Então, se o seu negócio, e eu acredito que todo mundo tem prova, e tem prova social, mas nem todo mundo pega aquele ativo que ele tem e coloca no lugar certo na hora da pessoa fazer uma decisão. E essas simples coisas fazem estatisticamente as minhas conversões e eles irem lá em cima. Gatilhos mentais, acionadores mentais em seu isolamento são poderosos. Prova social em seu isolamento, boom, poderoso. Prova social misturado com prova, mais poderoso ainda. O mais interessante disso tudo é que quanto mais você mistura gatilhos mentais como ingredientes da sua comunicação, mais poderosos eles ficam e mais eles potencializam os outros gatilhos. Exemplo foi esse da prova social, com prova. Um outro exemplo que tem também é que isso, prova social e prova, quando executado com maestria, dá mais autoridade. Eu já falei isso no vídeo, tudo, absolutamente tudo, fica mais fácil com autoridade. Se você não viu o meu vídeo do gatilho mental da autoridade, veja ele lá porque faz sentido. Então, prova social, com prova, boom, aumenta a autoridade. A autoridade cria a sua possibilidade de gerar mais prova e prova social e por aí vai. Então, é esses dois ingredientes. existe um terceiro ingrediente muito poderoso que se você misturar com prova e se você misturar com prova social vai realmente potencializar ainda mais esse coquetel de atalhos mentais que vão fazer com que os seus prospectos tenham a maior probabilidade de fazer uma decisão ao seu favor na sua oferta. E esse gatilho mental, esse próximo gatilho mental eu vou falar no próximo vídeo, mas por enquanto eu queria que você pressionasse like se você gostou dessas sacadas, se você pressionasse, deixasse um comentário porque eu queria explicar aqui preto no branco pra você. Esses vídeos são patrocinados pelo seu like, pelo seu comentário e o que eu quero dizer com isso? Quando você dá um like nesse comentário e quando você dá o like ou gostei ou curti, como é que chama nisso e você deixa um comentário você indica ou pro Face ou pro YouTube dependendo de onde você tá vendo esse vídeo que esse vídeo é relevante e o fato é que isso faz com que esses meios, o Facebook, o YouTube distribuam esse vídeo mais e quanto mais distribuindo mais essa mensagem chega a pessoas, empreendedores assim como você que querem performar mais, que querem ter mais resultado com o empreendedorismo e essa é uma das minhas missões, fazer com que as pessoas tenham resultado com o empreendedorismo. Quanto mais eu vejo que as pessoas têm, que esses vídeos se espalham, mais eu tenho vontade de gravar esse vídeo pra você. basicamente isso, é assim que funciona, é muito bom ler seu comentário, eu leio todos, é muito bom ver o seu curtir, é muito bom saber se eu tô no caminho certo ou não. E no mais, compartilha esse vídeo com alguém que você acha, cola esse link, manda pra essa galera, coloca o nome dele no comentário, se você tá fazendo isso no Facebook, chama ele pra ver esse vídeo. Se você acha que esse tipo de informação vai causar diferença pra muita gente, esse tipo de pequenos shifts, pequenas mudanças na sua comunicação causam diferenças incríveis. E se você quiser se aprofundar mais sobre isso, aí vem uma outra coisa, se você quiser se aprofundar mais sobre isso, eu ensino um curso que chama Fórmula de Lançamento uma ou duas vezes por um ano e só, essa aí é só se você quiser realmente se aprofundar e tentar entender um pouco melhor como é que funcionam esses gatilhos mentais, eu ensino uma ou duas vezes por ano, independente de quando você tá vendo esse vídeo, pode ser que você queira fazer esse curso, mas antes disso, eu tenho, antes de você entender o que é o Fórmula de Lançamento, muita gente pergunta, Érico, o que é o Fórmula de Lançamento? Me explica. E o melhor jeito que eu descobri depois de ter ensinado pra milhares de pessoas, de ter ensinado de modo que as pessoas tenham resultado pra milhares de pessoas, eu descobri que o melhor jeito de ensinar é ensinar o que é enquanto mostrando um lançamento real na vida real. Então, se você quiser viver a experiência, participar na prática de um lançamento real agora mesmo, clica, eu vou dizer, na descrição desse vídeo, em algum lugar desse vídeo, tem um link, clica nesse link, vai ter uma página e lá você vai ter que se cadastrar. E por que eu peço pra você se cadastrar? Basicamente, eu peço pra você se cadastrar porque eu só quero as pessoas ensinar pra essas pessoas que estão realmente comprometidas, eu não quero ensinar pros curiosos, pros curiosos bastam esse vídeo destacado, já são o suficiente. Mas se você quiser aprender outros seis gatilhos mentais, se você quiser saber um pouco como combinar melhor esses gatilhos mentais pra fazer combinações explosivas de venda, de decisão, de venda, seja de uma ideia, seja de um produto, seja de um serviço, seja físico, seja online, seja do que seja, desde que a outra pessoa do outro lado tenha um cérebro, desde que a pessoa do outro lado tenha um cérebro no sentido seja humano e decida a partir dos mesmos princípios que os seres humanos decidem, eu preparei esse curso, então esse é o melhor jeito. Então você vai ter que clicar no link abaixo, vai ter uma página e nessa página você vai poder se cadastrar pra viver essa experiência e enquanto eu te mostro essa experiência, eu já te explico o que que tá acontecendo com você, então duas coisas vão sair desse processo, um que você vai entender conceitualmente melhor o que eu tô fazendo e outra você vai sentir isso na pele e nada, como diz Confúcio, o que eu escuto eu esqueço, o que eu vejo eu lembro e o que eu faço eu entendo, olha só, tô até lembrando dessa situação. Então é isso aí, é isso por hoje e no mais, clica em gostei se você gostou, deixa um comentário, patrocina esse vídeo e se você quiser ir mais pra frente, basta você se cadastrar pra ir mais pra frente e eu te vejo no próximo vídeo com um outro ingrediente, um outro gatilho mental pra você misturar nesse coquetel de gatilhos mentais pra você adicionar na sua comunicação e ter mais resultado de venda, decisão dos projetos da sua vida. Um grande abraço!